O nome mais cotado até ontem era de Sérgio Soares, vice-campeão paulista pelo Santo André. Bola rolando, começa o jogo no estádio Beira-Rio, saída para a equipe do Furacão. O Andrezinho passou pela bola, Kleber colocou lá dentro da área, conclusão feita! Gol! O Internacional chega lá com o Alexandro Camisanovi. Olha só a chegada da bola aí, o Walter chegava, o Alexandro também, ela foi para a rede. Outra vez aí para você. O toque final do Alexandro, o Walter tentava a conclusão também, aperta o placar do estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Praticamente dois pés ali, do Alexandro e do Walter. A equipe colorada fazer a cobrança, dessa vez lá com o jogador Juliano. Colocou Juliano lá dentro da área, cabeçada, feita! Gol! Gol! Internacional chega lá com Sorondo, camisa 14. Se antes foram dois atacantes, agora dois zagueiros. Bolívar estourou de cabeça, Sorondo apareceu dentro do gol e disse, esse é meu. Sorondo foi para o Abraço. Dois para o Internacional, zero para o Atlético Paralaense, no Beira-Rio em Porto Alegre. Outra vez aí, a cobrança do escanteio, toque de cabeça do Bolívar e Sorondo em cima da risca, empurrou a bola para a rede. Bruno César, oito minutos do segundo tempo de partida. Olha o Guinha Azul chegando. Colocou essa bola, inverteu bem para o Walter, mais atrás o Andrezinho, bateu! Gol! Internacional chega lá com o Andrezinho, camisa 10. Olha só como o Andrezinho bateu no ganto, longe do alcance do Neto, volta. Poderia ter chutado, hein? Ajeitou para o Andrezinho, chegava de trás, o Andrezinho que pega bem na bola, colocou no cantinho. Olha só! Foi inteligente ali o Andrezinho, Internacional, vai goleando o Atlético Paralaense, no Beira-Rio em Porto Alegre. Márcio Azevedo colocou essa bola lá dentro da área, feito! Gol! Gol! Atlético Paralaense chega lá. Na cobrança do Márcio Azevedo, Manuel chegou na cara do gol como centroavante. Empurrou essa bola para a rede e desconta o Atlético Paralaense. 39 do segundo tempo de partida.